Hoje eu preciso enfrentar a abelha Beatriz, mas para isso ficar mais fácil eu vou colocar a roupa de pequeninada. Olha isso, eu vou me equipar com essa roupa e agora eu fiquei em minúsculo. Disseram que assim é muito mais fácil para derrotar essa abelha malvada, mas antes eu preciso começar derrotando essa lagarta. Uou, eu sei que para conseguir derrotá-la com mais facilidade a gente precisa estar sempre em cima de alguma coisa. Porque para dar um hit nela tem que ser de cima para baixo, então veja, ela vai passar e a gente pula. Boa, só falta mais um hit e eu venci, é hora da abelha. A rainha Beatriz não é o verdadeiro boss. Olha isso, eu estou conseguindo fugir dela com toda velocidade. O verdadeiro boss é o Bear, o meu irmão. Sim, o irmão do Baren. Na verdade ele só comanda a mente da abelha Beatriz. Vejam isso, ela consegue dar hit agora com a boca. Parece que ela faz vômito de meu roxo na gente. Ai, que nojeira. E acho que está dando certo a tática do pessoal. Era só vir com a skin pequenininha que a gente consegue passar com mais facilidade. Estou conseguindo chegar no final. E a abelha Beatriz não me derrotou. Uau, tive que escapar mais uma vez do seu vômito de meu roxo. Que isso, essa abelha é muito malvada. E eu venci. Ai, essa não. Mesmo vencendo, o meu irmão Bear me aprisionou. E ele quer me derrotar. Mas a minha tica vai me ajudar. Ela ficou gigante enquanto eu sou o pequenininho. E agora eu preciso derrotar o Bear. O meu irmão malvadão. Mas isso vai ficar para o próximo episódio, pessoal. Eu vejo vocês em breve. Beijo.